Olá Petri, serei o mais breve possível, 5 de janeiro faço 18 anos e serei expulsa de casa oficialmente. Preciso ir para São Paulo e moro no estado do Espírito Santo. Como alguém que já passou pelo estágio de tudo ou nada, ajudaria enormemente algumas dicas. Sei que você não tem frescura, então não deve... O quê? Então não deve te ser preocupado com luxos. Aqui vão algumas dúvidas que eu gostaria de tirar. 1. Quanto em média você precisou para passar esses 3 meses seguros aí no início? Aqui em São Paulo? É que eu não sou o cara que largou tudo e veio de mão abanando e veio para São Paulo sem nada para tentar a sorte. Não, eu já tinha segurança, eu já tinha uma empresa, eu já estava ganhando dinheiro. Então eu vim bem tranquilo, cara. Eu sou uma exceção à regra, assim. Óbvio que eu não sabia se aquela situação ia permanecer acontecendo, assim. Do Saco Show TV estava funcionando pra caralho e a gente estava ganhando uma grana e cada um estava conseguindo juntar uma grana legal. Eu e o Thiago, né? A gente não tinha funcionário ainda na época. Mas não foi aquela coisa de eu estou fodido e eu vou para lá tentar o negócio. Estava assim, cara. Se tudo der errado eu volto para Porto Alegre de boa, mas se as coisas continuarem como elas estão eu vou ficar para sempre. Então eu não juntei esses 15 mil reais e fiquei com esses 15 mil reais e eles estavam ali parados e, meu Deus, eles começaram a terminar. Não, porque eu continuei ganhando a mesma coisa que eu estava ganhando e os meses foram passando em São Paulo e eu continuei trabalhando e eu fui começando a aumentar a minha renda. E aí eu já comecei o Aderiva, que já começou a aumentar a minha renda e já comecei a fazer show, que aumentou a minha renda. Então eu cheguei aqui meio que já pronto para trabalhar mais e ganhar mais. Então não foi aquela coisa do eu vou para lá, não sei o que fazer, o dinheiro contado e tem que dar certo, é agora ou nunca. Meio que sempre é agora ou nunca quando tu resolve fazer uma coisa diferente, assim. Mesmo que tu tenha segurança, ah, eu estou ganhando tanto e se eu continuar ganhando isso é super tranquilo para mim pagar isso. Mesmo nessa situação, tudo é tudo ou nada. Tipo, eu vou para São Paulo agora e eu quero que as coisas melhorem, é tudo ou nada. Se elas não melhorarem agora, onde é que elas vão melhorar? Porque em Porto Alegre não tem como evoluir, mas em Porto Alegre eu estava de boa, assim. Com o que eu construí, eu poderia viver de uma forma saudável, quase no limite, assim. Mas estava de boa. Aí quando eu vim para São Paulo, eu só mantive o trabalho que eu estava fazendo em Porto Alegre. Continuei ganhando a mesma coisa e aí depois eu comecei a ganhar mais porque eu comecei a trabalhar em outras coisas, entendeu? Qual sai mais em conta, Airbnb ou aluguel padrão? Isso aí é difícil, tem que, depende. Às vezes vai ser melhor alugar, às vezes vai ser melhor Airbnb. Tem que fazer os cálculos. Vai ter um lugar que vai ser melhor tu alugar. Vai ter outro lugar que vai ser melhor fazer um Airbnb. O Airbnb, ele é muito interessante porque tu não precisa pagar nenhuma conta. Nenhuma conta. Zero. Não paga condomínio, não paga luz, não paga internet, não paga água, não paga gás. Às vezes não paga nem a lavanderia do prédio, dependendo de como é que o cara faz. Às vezes tem academia no prédio e aí é um valor fixo e é aquele valor. Não importa o quanto tu usou o ar-condicionado, não importa o quanto tu usou de água, a internet já está inclusa, a TV a cabo está inclusa, se tiver. Depende muito, cara. Depende muito. Eu vivi um ano em Airbnb, cara. E pelas opções que eu via na época, eu ia gastar muito mais alugando um lugar. Porque eu ia ter mais as contas para pagar e no Airbnb estava tudo incluso. Às vezes o aluguel era mais barato que o Airbnb, mas eu fazia o cálculo. Bom, adiciona luz, internet, água, condomínio e vai dar a mesma coisa que eu ficar no Airbnb. Então, é os dois. Tu pode achar vários lugares que vai valer mais a pena o Airbnb, vai valer mais a pena o aluguel normal. Ao arrumar emprego, qual o salário mínimo aceitável para viver aí? Aqui em São Paulo, cara, eu acho que... Não sei, porque eu não arrumei emprego, né? Não fui atrás de emprego, tinha as minhas coisas acontecendo. Então, eu nunca tive isso do salário mínimo, desse lance. Eu não sei qual é o salário mínimo para viver aqui em São Paulo. Acho que num bairro classe média para cima, acho que tem que ser uns 5 mil reais. É, um bairro legal no sentido de estrutura e não vai ser nos lugares mais afastados. Não sei, eu chuto que 5 mil reais, mas não tenho certeza não. São Paulo é bem caro. Poderia dar dicas de distribuição de dinheiro, média para comida, aluguel, etc? Não sei, tem kitnets que tu vai achar por 700 reais, mil reais o aluguel. 1.500 aluguel. Comida, não sei quanto que eu gasto de mercado por mês. Aí depende de como tu vai... O que tu vai comprar? Tu vai comprar frango, batata? Tu vai comprar chocolate? Tu vai comprar refrigerante? Depende. Depende de o quanto tu quer usufruir dos prazeres da vida. Ou se tu vai comer só frango e arroz branco. Aí dá para economizar bastante. As pessoas estão perguntando uma coisa muito específica que eu não sei, porque eu não vivi essa vida de larguei tudo, não tenho dinheiro, vou para São Paulo. Eu não vivi isso. Eu não sei. O que eu posso dizer é que aqui é uma cidade cara de se viver e de sobreviver aqui. Se tu vem para São Paulo e tu está sobrevivendo e tu está conseguindo pagar tuas contas e comer, eu acho muito... O cara tem que ter alguma qualidade, alguma coisa para conseguir isso. Porque é uma cidade bem difícil de viver, cara. No sentido de grana, a não ser que tu mora em um lugar meio afastado, assim. Eu acho que nas comunidades, não sei exatamente. Em bairros um pouco piores, aí vai ter muito barulho, não vai ser seguro. Eu acho que na região central aqui, eu chutaria que uns cinco pau por mês é o que tu consegue sobreviver em um lugar decente. E eu posso estar chutando muito alto, não faço a menor ideia. Será que com três mil reais o cara consegue viver em São Paulo? Não, acho que não. Ele consegue, mas num lugar meio ruim. O lance também é dividir, né? Dividir apartamento, dividir morar numa república. Essas coisas, assim. Bom, cara. Acho que é isso aí. Tá? Eu acho que é isso aí. Vamos embora. Amanhã a gente se vê no Tarja Preta FM. Conto com todos vocês. Às 18 horas. No canal do YouTube. Você pode participar do programa usando lá o grupo do Tarja Preta no Telegram. E é isso aí, cara. Estamos tentando seguir essa vida aí com essa mochila de pedras nas costas. que é ter uma mente de merda que te boicota o tempo inteiro e te faz te sentir mal o tempo inteiro. Mas hoje eu consegui dar uma... Como é que se fala? Uma... Esqueci o nome. Quando o cara pensa em outra coisa, o cara dá uma exorcizada. Não sei. Falando sobre outras coisas. Mas... É isso aí, cara. Estamos aí na tristeza eterna. E cada dia que passa, com menos esperança de que ela possa passar. Aceitando cada dia mais esses sentimentos horríveis que habitam esse corpinho. Se você se identifica com isso, é isso aí, cara. Estamos juntos nessa batalha eterna. Que é se sentir bem estando vivo. Cara, eu não... Não tem como ficar bem, cara. Eu não consigo... Eu não consigo... Não dá. Eu tô sempre agoniado. Eu tô sempre muito mal. Eu... Eu... Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não sei. Faz... Sabe? Tem alguma coisa... Não é faltando, mas tem um... Sabe aquela frase? Não é isso ainda, sabe? E aí tu fica nessa agonia de... Não é isso. E aí tu vai te achar o que é, então. E aí... Cara, eu... Eu vivo todos os dias... Agoniado. Meio... Preocupado. Meio mal. Bom, cara. Eu tenho que ir embora. Tá tarde aqui. E aí...